Há pouco mais de seis anos, seu agenor veio para Antonina, depois de morar por um tempo em Curitiba. Na pequena propriedade, ele decidiu plantar o palmito pupunha. É um produto que não depende de muita pulverização, de muito cuidado. É uma planta um pouco bruta. Você planta, ela já vai se produzindo e vai se levantando. Não precisa de tanto cuidado. Faz a limpeza, alguma adubação. São oito mil pés que garantem renda quase o ano todo. A pupunha é uma espécie de palmeira nativa da região amazônica, que se desenvolve muito bem aqui no litoral do Paraná. A principal vantagem dela em relação a outras espécies de palmeira é a sustentabilidade. Essa plantação aqui do seu agenor, por exemplo, se for bem cuidada, pode durar muitos e muitos anos. O produtor explica que isso acontece por causa da perfilhação. Após o corte para a colheita da haste de palmito, que é feita de três a quatro vezes ao ano, a planta brota novamente. O perfilha é o seguinte, a brutação que vem aqui. Você não precisa ficar plantando. É uma planta que vai se recompondo por si. Esse aqui, por exemplo, é um perfilho pequenininho. Mas esse aqui já é um perfilho maior. Então tem a mãe, a filha e a neta. Nós dizemos assim, para esclarecer o negócio. O palmito é vendido em natura e tem mercado garantido. Tem vários canais de mercado. Tem as fábricas que compram. E tem outros em Colombo que nós fornecemos lá também. Eles só fazem o pedido, a gente corta, eles vêm aqui e carregam. Uma pequena parte fica na propriedade, para o consumo próprio. A dona Olinda é quem cuida disso. Alguns palmitos vão para o vitro de conserva, com água, sal e vinagre. Aquele que nós vimos lá na lavoura veio direto para a panela. Olha, eu gosto de fazer ensopadinho assim, como esse aqui. A gente põe alho, cebola e um pouquinho de azeite e deixa cozinhar bem. Fica bem gostoso. Eu faço assado dele também. Faço risoto e faço também pizza com ele. Dá para fazer muita coisa. Fica bem gostoso.